Sustentáculos por José Elida Veiga Professor José Elida Veiga, bom dia. Qual a real importância desta edição do G20 para o desenvolvimento sustentável? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Amanhã começa em Buenos Aires uma reunião do G20 que tem muito mais importância do que pode parecer para as perspectivas do desenvolvimento sustentável que é o assunto que a gente vem comentando. Antes de mais nada é preciso dizer que o G20 é uma instância de governança global da mais alta importância. Infelizmente não parece que a mídia nacional dá a atenção ao G20 que ele mereceria. Então vale dizer que depois talvez do Conselho de Segurança da ONU está com certeza em segundo lugar dentro do que poderia ser uma hierarquia das instâncias de governança global do desenvolvimento da sustentabilidade e portanto do desenvolvimento sustentável. O noticiário está muito em cima das medidas de segurança que o governo argentino foi obrigado a adotar por causa de uma reunião tão importante quanto essa, mas na verdade a questão mais importante vai ser saber como é que o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China vão se entender ou se desentender. Essa é a grande incógnita dessa reunião especificamente. Como nós vivemos num contexto geopolítico em que essa é a questão central, tem até alguns que exageram muito, alguns analistas que usam a expressão guerra fria entre os Estados Unidos e a China, quer dizer, é um exagero muito grande, mas não há dúvida nenhuma que no plano comercial essa é a questão central hoje e que pode tanto sair do G20 dessa reunião uma boa notícia para o desenvolvimento a partir do próximo ano, como ao contrário pode piorar o cenário. Além das questões que envolvem China e Estados Unidos, há outros pontos que merecem destaque nesse encontro, professor? Fora o desenlace dessa questão, dessa incógnita sobre perspectivas do comércio internacional, que certamente vai dar para ter uma ideia a partir de uma análise do comunicado final, tem coisas secundárias que merecem talvez algum destaque. Por exemplo, a participação pela primeira vez desse novo príncipe da Arábia Saudita, que é muito discutível, vamos dizer assim, e também uma certa mudança de correlação de forças, porque o presidente dos Estados Unidos vai estar reforçado pela Itália, que não tinha um governo de direita até a última cúpula do G20, e também pela eleição brasileira, quem vai estar lá vai ser o presidente Temer, mas com certeza rodeado de auxiliares do novo presidente eleito, Bolsonaro. Agora, o que eu mais queria chamar a atenção dos ouvintes é para o fato de que o site do G20, que é muito fácil de acessar, é particularmente rico em documentos, etc., e que dessa vez, como a presidência está com a Argentina, o site está inteiro em espanhol. E lá, por exemplo, uma visita pode mostrar que houve durante o ano todo uma preparação, inclusive com participação do que eles chamaram de sete grupos por afinidade. Então, vai desde grupos de empresários a grupos de jovens, de mulheres, e eu queria chamar a atenção para um documento bastante extenso que foi formulado por entidades da sociedade civil, muitas. A sigla que eles usam é sempre uma letra e o 20, nesse caso é C de civil 20. Vale muito a pena ir num mecanismo de busca, botar G20 e ir no site oficial, que é esse site que eu acabei de chamar a atenção, que agora está inclusive em espanhol, dada a presidência da Argentina. Muito obrigado, até a semana que vem. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos V, conversei com o professor José Eli da Veiga, para a Rádio USP. Sustentáculos por José Eli da Veiga. Sustentáculos por José Eli da Veiga. Sustentáculos por José Eli da Veiga.